A equipe poderosa, que é composta por oito pessoas, no campeonato com o Fresão 2017, nessa grande final, eles fizeram a apresentação entre um tempo e outro de cada jogo. O William Jefferson, que é irmão do William Pés, que é o nosso repórter, está aqui e nós vamos conversar com ele. E aí a galera fazendo manobras radicais aqui hoje. Rapaz, estamos aí, estamos brincando, beleza demais aí. Recebemos um convite do secretário de esporte para nós estar fazendo essa apresentação aqui. E aí o público achou bacana demais, confinei. Agora as apresentações, vocês treinam diariamente, né, cara? Rapaz, nós treinamos todo sábado e domingo, estamos lá no setor treinando lá, todo sábado e domingo, das quatro às sete da noite. Tem algum evento já aí programado que vai ter na cidade ou na região que vocês vão estar se apresentando? Tem sim, dia 11 de novembro, estamos em Santo Antônio, recebemos um convite para ir para lá, Santo Antônio de Fontoura. E a equipe poderosa vai estar marcando presença lá, e vai ser um trem filé demais lá. E quem quiser contratar o pessoal para apresentar, como é que faz? Qual o telefone para contato? É, pode entrar em contato aí comigo, ou então com o Daniel ali, o telefone é 9-8451-4243. Ou então pode estar chamando a gente aí que a gente pode estar conversando e organizando um evento aí bacana. Agora, Jefferson, é umas manobras radicais e perigosas, não é para qualquer um, né, cara? Tem que ter treinamento. É verdade, tem que treinar bastante, né? O moleque cara está de parabéns, rapaz. Os moleques estão esforçados, e graças a Deus estamos pegando as manobras filé, sabe? É de alto risco, mas estamos, acho que, bem capacitados aí já. Beleza, vamos aqui, vamos dar a volta aqui, vamos conversar com a galera aqui. Como é que é o nome aqui? Paquinha. Paquinha, isso aí, é boa na moto? Mais ou menos, estamos tentando aí. Está treinando? Treinando bastante. Treinando forte? Forte. Beleza, aqui vamos falar com mais um aqui, como é que é o nome? Marcinho. Marcinho aí, treinando também forte? Treinando aí, participando aí, fazendo, pode ser aí. Ele é o cobaia? Eu estou baia. Você que é o cobaia? É, participando. Cobbaia mecânica? É, ajudando a equipe. Já tem alguma ralada ou não? Não, ainda não. Não, a próxima vez tem que esfregar ele no asfalto então, hein? Pode ser, não? Pode ser, hein? Tudo que vier, vai. Está certo então. Outra aqui, olha só quem está por aqui, rapaz. E aí você é a cobaia também? Não. Você já está treinando forte? Já, também, tentando, sempre, está inovando, né? Mais manobra e tudo mais. Já, quanto tempo você está pilotando? Desde os 15 anos. Você está com... Mas que eu pratico mesmo que tem local e tudo mais, com o apoio da prefeitura aí. E aí, agora? Foi com, completando 18. 18 anos? 18. Mas é o que eu estava falando aqui, é um negócio que não é para qualquer um e tem que ter treino, né? Verdade. Não é fácil, não? É bem complicado, né? Tem que estar sempre treinando, criando preparo e tudo mais. E responsabilidade? Responsabilidade. Porque... Aqui também, olha só, o cara está de chão. É o mais velho, cabelo branco igual o meu. Tudo bem? E aí, como é que é o nome? Daniel. Daniel, e aí, como é que é? A equipe está realmente preparada, a equipe poderosa? Está. Bastante. Bastante? Bastante, aham. E treinar diariamente. Quando tem os lugares, nós treinamos, entendeu? Agora é sábado e domingo, né, William? É. E quarta também? Sexta, sábado e domingo. Então, aí treina todo mundo. Tem que treinar forte. Forte, forte, forte. Bom, galera. Olha só, quem está aqui acompanhando, tocando as músicas é o bichão, né? Nosso amigo DJ Cláss. E aí, meu querido? Tudo bem? Ele é o quê? 22. É o DJ oficial da equipe aí, trazendo as músicas aí para animar a galera? É, a gente faz, tenta fazer o melhor, né, Hilário? Eu acompanho a equipe desde, eles não falaram, mas é desde a época da bicicletinha e tal. E eu tenho algumas imagens das bicicletinhas. Tenho. Naquele tempo, eu ainda participava na bicicleta, né? Você mudou muito, né? É, eu mudei muito. Eu era magro, né? Meio acabado. Meio acabado, só a capa da garra. Ainda estou, mas acho que estou melhorando, né? Está melhorando? Mas, enfim, a gente vem desde aquele tempo, quando passou para a moto, eu parei. Mas eu acompanhei eles já há muito tempo, né? Hoje a gente mudou, eu estou na música, então envolve também, né, a galera da equipe. E para chamar os pilotos também, para fazer aquela apresentação 100%, a gente está ali para fazer o melhor, né? A gente acompanha eles também, está treinando duro aí, sexta, sábado e domingo, né? Porque isso é um esporte que envolve muita habilidade, né, Hilário? Você pode ver que as manobras é meio arriscada, então o piloto tem que treinar, pegar preparo, né? É para fazer uma apresentação bacana e bonita. E dia 10, agora, eles vão apresentar lá no Santo Antônio, eu vou tocar lá na festa. E no sábado da tarde, a galera da equipe Apoderosa vai fazer aquela apresentação ali na BR, para o público ali de Santo Antônio Fontoura. Olha, e lembrando o seguinte, que o DJ Clésio, ele filma, ele fala, ele edita. Então você está com a responsabilidade de trazer as imagens lá. Não, a gente vai, a gente filma e traz o melhor para vocês, com certeza. Agora, mudando de assunto aqui, eu queria que o Willi ficasse de cara lá do DJ Clésio. É o seguinte, saiu uns comentários nas redes sociais e eu vejo a galera aqui, a galera é uma galera do bem, né? Profissionais, é pai de família, trabalha, tem que sustentar a família. Só que é um esporte, o esporte, cada um tem o seu. E essa galera tem esse esporte, gosta e ama. E saiu uns comentários nas redes sociais aí, que chamando a galera de vagabundo, isso e aquilo, e quem apoia vagabundo, eu sempre apoiei e eu concordo com esse tipo de esporte, mas com muita responsabilidade. Não sou contra aquelas pessoas que andam empinando moto na rua diferente, que eles não fazem isso. Tem um local apropriado. A situação é muito ruim, né, DJ Clésio? Eu acho que foi um comentário infeliz, né, Hilário? Eu acho que não procurou saber realmente as vertentes e tal, saber quem é quem, porque aqui todo mundo sabe, a gente é filho da região aqui, todo mundo conhece a gente, a gente nunca mexeu com coisa errada, nem eu, nem os meninos, entendeu? E a pessoa que fez esse comentário, eu acho que é infeliz. Eu acho que se ela procurar bem, deve ter confundido alguma outra coisa, porque se procurar vai saber realmente quem somos nós, nós temos índole, entendeu? A gente trabalha. Isso aqui é um esporte como bola, é como qualquer outro esporte. A galera vê de um modo ou outro, porque vê essas manovras arriscadas no meio da rua. Isso é totalmente errado. A gente sabe disso. Por isso que ganhamos o local, tudo documentadinho, para fazer bonito, para apresentar e fazer uma coisa legalizada, tudo bonitinho, tudo no parâmetro da lei, né? Inclusive, também preocupado com a segurança de quem assiste também, né? Exato, né? A gente procura sempre viabilizar o público, a gente tem uma grade de proteção, a gente pede para a galera não invadir, porque esse esporte, a gente nunca se sabe, os pilotos estão treinados, mas isso depende da moto. Às vezes pode dar um problema em minha técnica, então vem acontecer um acidente. E é justamente por isso que a gente pede para o pessoal ficar na linha de segurança, que se chegar a acontecer, está todo mundo protegido, tem ambulância no local, todo evento que a gente vai. Então é um esporte totalmente organizado, não tem nada bagunçado. Então é conversar aqui com o Jefferson. Jefferson, você que é pai de família, é funcionário público, muito tempo você está fazendo esse esporte, quer dizer, foi um comentário infeliz, né? É verdade, infelizmente aconteceu isso aí, mas como o público está vendo, né? O pessoal de Confresa já viu algumas apresentações nossas aí, e aí com isso aí nós calou a boca dessa pessoa que falou isso. Infelizmente, houve esse comentário, mas está aí a resposta, né? Então está certo, bola para frente, passado é passado, a galera gosta, o pessoal do esporte, é um esporte, e nós, do Balão Geral, estamos acompanhando sempre eles, essa galera aí que gosta desse esporte. O que nós podemos fazer? Incentivar e apoiar. São oito hoje aqui, são oito pessoas que praticam esse esporte. E aqueles que querem participar, tem que procurar o Jefferson, tem que procurar o Daniel, né? Para poder treinar, para não fazer coisa errada. Na rua, totalmente errado. Então tem um local certo, na hora certa, no momento certo, para fazer esse tipo de treino, ou esse tipo de apresentação, tá certo? Boa imagem de Hilário Júnior e Hilário Tavares para o Balão Geral Araguaia. Boa imagem de Hilário Tavares para o Balão Geral Araguaia.